Fala pessoal, estamos aqui com o A03, tá? E eu vou ensinar você a fazer o hard reset desse aparelho aqui. Para fazer esse procedimento, eu recomendo que você tire o chip do seu aparelho e o cartão de memória, tá? Então, se você tiver a senha aqui de entrada, eu recomendo que você remova a tua conta Google. Se você esqueceu a senha e não consegue entrar mais no aplicativo, Então, eu vou ensinar você a fazer o hard reset e num outro vídeo, que eu vou deixar o link na descrição, vou ensinar você a fazer a remoção da conta Google, beleza? Então, pessoal, para fazer o procedimento aqui, você vai pressionar o botão de power com o volume menos, os dois juntos, tá? A tela apagou, apareceu Samsung, você vai continuar pressionando power e o volume mais, certo? Apareceu novamente o símbolo da Samsung, você vai soltar o power e manter pressionado o volume mais, ok? Então, vamos na prática, ó, volume menos, volume menos com power, os dois juntos, cliquei, opa, a tela apagou, vamos de novo, pessoal, opa, vamos lá, ó, volume menos e power, ok? Ó, mantém pressionado, vamos lá, mantém pressionado, na hora que aparecer Samsung, eu vou mudar, hein, para volume mais e manter o power pressionado, ó, ó, mudei, mantém pressionado, aparecer o Samsung de novo, eu solto o power, ó, agora eu mantenho pressionado, é, volume para cima, ok? Vamos lá, aperta bem forte, aguarda um pouquinho, vamos lá, aí, pessoal, aqui você já pode soltar, tá? O que que você vai fazer aqui agora? Com o botão volume menos aqui, pessoal, ó, volume menos, você vai vir aqui, ó, volume menos, até aqui, ó, whip, dat, factor, reset, com o volume, com o power, você seleciona, ó, ó, com o power, seleciona, com o volume menos, você vem até a redefinição para a configuração de original, e com o power, você dá um cliquezinho aqui, ó, ó, aguarda um pouquinho, vamos lá, vamos lá, vamos lá, aguarda um pouquinho, aqui ele está fazendo todo o reset, tá, pessoal? Então a gente vai, ó, está fazendo, e agora vem para essa tela aqui, ó, reboot system now, seleciona com o botão de power, ó, e agora ele vai fazer todo aquele procedimento, fazer o hard reset, fazer aquela limpeza, tá? Se você já tiver sua conta Google, é só colocar a conta Google, que está tudo certo. Se você não tiver a conta Google, você vai precisar remover a conta Google, eu vou deixar um link na descrição, ensinando você fazer a remoção da conta Google. pessoal, para não ficar longo o vídeo, esse vídeo aqui já está tudo certo, tá? Peço que você não deixe de sair desse vídeo sem se inscrever no canal, deixar o like, que isso é muito importante para a gente, fazer um comentário, ajuda muito o engajamento dos nossos vídeos aí. Beleza, pessoal? Esse é o vídeo, para não ficar enrolando muito, beleza? E é isso aí, galerinha, ó, quando voltar aqui, eu já volto mostrando para vocês, e aí vou deixar para vocês também na descrição o vídeo ensinando a fazer a remoção da conta Google. Beleza? Nesse procedimento vai demorar mais ou menos de 2 a 3 minutos, tá ok, pessoal? E é isso aí, pessoal, já voltou para essa tela aqui, e é nessa tela que a gente precisa para fazer a remoção da conta Google. Mas, como eu falei para vocês, link na descrição, ensino a fazer a remoção da conta Google bem facinho desse aparelho aqui, beleza, pessoal?